E aí Aqui Oxi 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 Minha gente Olha só quem caiu numa trollagem Rapaz essa que ela fez agora Você tá vendo essa foi bem planejada Eu fiquei besta com ela agora Arquitetei tudo Essa foi Assim Alguma coisa tem que dar certo Alguma vez Aproveitem já se inscreve no canal Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Que a gente tá tendo vídeo todos os dias Siga a gente lá no Instagram que vai estar aparecendo Aqui na tela pra vocês O meu e o de chupacabra e por lá vocês Acompanham a gente aí Mais em tempo real né chupacabra E tem muita coisa boa lá também Muita muita beleza Galerinha e essa semana fiquem com a gente Porque esses são feriadozinhos de páscoa e tal Vai ter aí o caça páscoa Ovos de páscoa Ovos de páscoa Ovos de páscoa na praia com a turma toda Vai ter trollagem brincar e vocês vão amar Vai ser bom demais Olha Misericórdia Então é isso Se inscreve Deixa o like Compartilha Curte muito E Vamos pro vídeo Pera 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 galerinha Antes da gente começar esse vídeo Tô trazendo aí mais vaga Do robôzinho lá da Fireboot Tá certo Onde vocês me pediram muito Essas vagas lá no meu Instagram Tá certo Vocês me pediram demais O Instagram está aparecendo aqui Na tela pra vocês Vou mostrar aqui agora o grupo Tá certo É dois robô em um só Ele tava custando 497 E com essas vagas que eu consegui Caiu para 197 Você pode parcelar até pra 12 vezes Tá certo E não é aquele grupo de robô Onde você vai chegar e ficar Tá pagando todo mês Pra poder ter o grupo Pra poder usar Não Ele é vitalício Você só paga uma vez E com o próprio robô Você consegue aí pagar O próprio robô Incrível né galera Show de bola A taxa de assertividade desse grupo É mais de 94% galera Incrível Galera lembrando Não Pode perder Pode perder É normal Nada na vida Só se vive ganhando não Mas o robô ele tá aí Pra poder acertar mais Do que perder Mas ele também pode errar Tá certo Então começa aí a faturar Bastante usando aí O robô da Fireboot Lá na Blaze Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Se liga só Galerinha esse é o robô Certo Esse aqui é o robô aí Da Fireboot Double É onde você recebe Aqui O sinal E você faz sua jogada Já já ele vai me dar Um sinal aqui Eu vou mostrar pra vocês Jogando aqui em tempo real Ele já avisou aqui galera Olha Analisando possível entrada Aguarde confirmação Então é só esperar agora Ele me confirmar Pra eu poder fazer a minha jogada Prontinho galera Ele mandou apostar no preto E proteger o branco Então vou lá Vou apostar aqui 3 reais no preto Certo E vou apostar 1.7 no branco Se cair no preto Se cair no preto Eu ganho 6 reais Se cair no branco Eu ganho 14 vezes o valor Que está aqui Certo? Vamos lá Ele mandou no preto E a gente vai jogar no preto E... Tá aí Bateu Certinho galera Olha aí Preto Vou ganhar agora 6 reais Joguei 3 reais Vou jogar agora Olha aí E ganhar 6 reais Prontinho Tá vendo como é É como é incrível jogar Lá na blazing Com o robôzinho da Fireboot Ele te ajuda a você faturar Incrivelmente aí Já fiz vários depósitos aí Deu green Tá vendo? Incrível né? Então se você também quiser galerinha Participar Consegui apenas 50 vagas Aqui para você entrar O link está na descrição Aqui desse vídeo Beleza? Vamos para o vídeo agora Valeu? Fui! Vamos faturar hein Fireboot É... É assim aí É... Eu estou contratada Vou explicar a você Eu falei Acho que não né? Então aí você vai me gravar Certo? E aí eu estou contratada Para falar sobre essa roupa Que estou vestindo Que ela é de uma marca Que está lançando agora Mas você já tem Já tem esse vestido já Então mas aí a marca Me contratou E disse Vou mandar uma roupa Para você Eu disse Eu tenho uma roupa dessa marca Então aproveita Antes das pessoas chegarem Você já faz uma gravação E aí a gente vê como ficou Que marca é? Femes Como? Femes Femes? É Que nome Femes? É de feminino Femes? É... Femes Não é Femes Não é Femes Não é Femes 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 Vai logo Viu? E aí você vai Está me gravando Estou Então vou começar a falar Vai Vai estar pegando não Você não Tem que ir mais para cá sim Aqui? É E para que aquela lei? Ah é porque eles pediram para aí Quando você me gravar Ela tem outra câmera gravando Para ficar em segundo plano Entendeu? Entendeu? Alguém gravando Você me gravando Tá gravando Tá Já voltei Fica mais natural Vai Tá saindo ali na tela Não tem problema não? Não Não Você vai ter que gravar Do jeito que não sai aqui Então assim então Assim? É Tem que ir para lá então você Daqui a pouco você quer que ela É porque não está mostrando não o vestido Para agora tá Tá mostrando tudo? As costas também? Tá Vamos lá Vou começar Oi minha gente Eu sou a Juliana Conhecido como Mostra de fundo Estou aqui para mostrar para vocês Hoje O novo lançamento Que é a linha FEMS É esse mesmo Chique né FEMS vem com feminino Então são roupas femininas É um público destinado ao público feminino São roupas assim Mais para ficar em casa Durante o dia a dia Ou roupas para você sair também Se você gosta de sair mais à vontade Ou mais chique Eu geralmente Eu geralmente gosto de sair mais à vontade Então eu escolhi esse vestido aqui Que é da linha FEMS Ele é assim Minha perna Não é nem muito longo Ele é muito curto É de manguinha Então eu não gosto muito De cura dele Aí você vai aproximando Eu tô quase mudando Isso mesmo Você tá me dizendo Vai, vai É de manguinha Tem todo um detalhe aqui De costurado né Até que se estiver descosturado Não vai dar certo Hum E aí ele tem essa gola aqui Que ele é um tecido diferente É como se fosse canelado Esse tecido E aqui é um pouco mais liso Aí tem uma frase aqui As roupas deles Geralmente são mais É tipo Peixinhos Que tem aquelas blusinhas assim Mais casual Então elas são mais assim Aí o vestido é desse comprimento Ó Tem várias cores Você vai mostrar tudo aí Tem várias cores Vários modelos Com manga sem manga Manga longa pra quem gosta também E eu achei muito interessante Porque é muito difícil A gente encontrar assim Uma loja que esteja relacionada A um público totalmente feminino Tipo já imagino que você chegar em uma loja E não precisar procurar Já tem tudo ali na sua frente Então é muito incrível Os preços são imperdíveis São preços que cabem no seu rosto Você que é atacadista Também pode comprar Para revender Ó que bacana Vende em atacado E no varejo E a mini roupas assim De malha O que vai ficar? Tá cansando Meu braço Vai lá E a mini roupa Aí você corta o sapato Tá pagando bem? Tá pagando bem? Tá pagando bem? Tá Então segura aqui até amanhã Vai Tá pagando meu filho Depois eu vou tentar Vai ficar assim É Chocado E você que é atacadista E quer comprar no varejo No varejo Qual possível? Vou comprar lá No varejo Também Minha gente Os preços são os melhores E você pode se tornar um cliente VIP Então Lá tem de tudo Tem Px Tem vestidos Tem jaqueta Tem calça jeans Tem shopping Tudo que você imaginar Você encontra na FENUS Então eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Tá? Para vocês aí Conseguirem comprar E tem o cupom de desconto Também Você falou que gravava aí Não Estava gravando Ah E minha gente Para provar Que realmente É verdade Que realmente Tipo Não é golpe Você Vai conseguir comprar Vai chegar na sua casa Eu vou mostrar para vocês Algo que não é todo mundo que mostra Não é todo mundo que mostra É algo que faz parte da peça Que geralmente as pessoas tiram Mas não podem Porque aí perde um pouco da originalidade Que é a etiqueta Tá? A etiqueta do vestido Eu vou mostrar para vocês Que fica aqui O xiii O vestido Eu vou mostrar para vocês Que fica aqui O xiii A etiqueta do vestido tem que ficar aqui aí tem que mostrar minha amiga agora eu quase morri do coração eu quase morri do coração eu não sabia que você tava deixando a minha amiga e tá caramba agora meu coração foi no seu evodoro meu filho tá caramba você não faz isso não vai tá caramba na hora não tá ela tá com brincadeira com a minha cara que ela vai levantar o vestido rapaz foi não não existe isso não sim vai agora vai continuar não é uma traulagem é uma traulagem tipo isso que a câmera tá gravando olha que bicha safada ladrona de galinha olha meu Deus do céu rapaz eu zoei eu tava zoei porque suando não tá de brincadeira que ela levantou meu sério que você caiu rapaz não porque a gente já fez propaganda assim tipo uma câmera atrás e ela gravando rapaz essa é uma passageira essa não é brincadeira gravando aqui eu pensando que era um negócio da publicidade mesmo é brincadeira eu tava sem ter o que falar eu acho que repeti várias coisas na verdade eu pensando que era brincadeira velho e eu só aqui me e agora eu falo que por isso que toda hora ficava perguntando e aí não sei o que porque eu tava pensando que eu ia falar ai cara de quem caiu a traulagemzinha minha gente o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado alguma vez na vida eu consegui né fazer com que ele caísse um outro lado diz ele tá suando eu acho que é calor e vocês enfim se você assistir esse vídeo até aqui não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e eu quero que você comente a palavra roupa se você assistiu até aqui vai comentar a palavra roupa eu quero ver viu se inscreve no canal siga a gente lá no instagram vai tá aparecendo aqui na tela né essa foi bem planejada quem deve estar agora com você ué você pensar isso tudo você pôs em cérebro um elefantezinho aí depois nossa conversa é isso minha gente um cheiro e até o próximo vídeo tchau